Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base dos tapeados e bom, eu deixei passar um tempinho aqui que eu tava esperando eles tirarem o vidro, né, desconstruir o vidro, fazer essa parte aqui eu quero tirar essa água daqui também, deixa eu ver, já tem gramas aqui, então já posso secar já pra eu terminar esse lado aqui, né, desse quarto aqui, né fechar essa parte superior aqui que eu não quero que... tem um pouquinho de petróleo aqui, ó esse petróleo eu acho que ele já vem já na geração já do... líquido, tá vendo, ó acho que ele vem na geração esse petróleo aqui não é muita coisa, mas, tipo, tem aqui, ó, 76kg, aqui tem mais 10, tem uns 100kg de petróleo, mais ou menos com 100kg de petróleo bruto, você faz aí, é... 50kg, né, de petróleo refinado se não me engano, 50kg de petróleo refinado, você consegue fazer um pouquinho de plástico pra fazer pelo menos uma saída de alta pressão mas não sei se... se é de fato viável, tá, eu só tô só... divagando aqui, né, só tô... falando aqui ao vento deixar isso aqui até aqui, só pra cobrir né eu acho que, na verdade, eu acho que eu deveria isolar já, eu já tenho já o bloco isolante eu deveria isolar já começar esse isolamento aqui, porque tá... esse friozinho aqui tá incomodando tô isolando o frio, hein, eita, não, esse joguinho surpreende cada vez mais ficou preso, claro tá aqui assim, ó posso continuar aqui minha... minha saga aqui de... isolamento aqui, beleza, aí, ótimo bom, esse episódio aqui eu vou pegar pra ir pros painéis solares, já que eu já tenho vidro, né agora eu já tenho... quanto eu tenho de vidro, fala nisso vidro uma tonelada eu faço cinco painéis solares, só que eu também posso, né, começar a fabricar meu próprio vidro, né eu já tenho condições já de fabricar meu próprio vidro caramba, tá descendo o gás natural pra cá, mano eu não esperava isso, não vou colocar uma escotilha mecanizada aqui esperava mesmo que ia passar, viu olha só eu fiz um degrauzinho ainda ali pra... passou ainda uma merrequinha aqui, ó vou isolar aqui e vou isolar assim né, eu não vou isolar com bloco de abate porque isso aqui produz calor, tá isso aqui produz 3 mil unidades de calor, então vou fazer isso aqui pra eu poder construir a parte de cima assim e aqui eu consigo já fazer a bomba colocar ela aqui no cantinho fechar com blocos, né, que a gente usa sistemia reverso aqui, né deixar aqui aberto por enquanto que eu preciso e aqui eu posso colocar pra... com automaçãozinha aqui sensor de ar beleza, nem precisa de muita coisa isso aqui vai segurar é... pode cair dióxido de carbono aqui e me atrapalhar? pode, mas ele não vai ser tanto assim ele vai ficar trocando de lugar com gás natural então não vai parar meu sistema completamente por causa de dióxido de carbono aqui embaixo tá, e esse dióxido de carbono ir pra... pra cá não tem problema porque ele entra e cai aqui exatamente onde o dióxido de carbono tem que cair foi o que tem de bom aqui pra nós mais oito de agricultura, medicamento nenhum desses aqui serve pra mim se fosse pecuária eu pegava folha feliz eu tava precisando de mais sementes de folha feliz e as camas eu já posso trocar um por poste já, né eu já tenho 40 toneladas já de... eu vou trocar aqui, ó poste de bombeiro aqui em cima eu vou mexer com o painel solar e aqui é a altura aparentemente é a altura máxima do vácuo parece que é aqui eu acho que eu vou fazer o seguinte meter duas escotilhas mecanizadas aqui ou talvez uma só de um lado só do lado da... posso fazer assim também, né posso pôr ela em pé, né e assim, ó dá pra fazer assim também vou fazer um fio deixa eu voltar eu fiz o fio de cobalto vou começar a trocar aqui tudo pra minério de alumínio é, eu não queria que... agora eu vou ter que acelerar isso aqui é perder tão rápido assim, não esse hidrogênio, mas agora já foi e aqui eu começo os painéis solares eu acho que eu vou puxar nessa... os painéis solares eles valem como estrutura, tá eles podem dividir salas, os painéis solares... eles servem como parede, na verdade, né um... dois... três... quatro... não vai dar pra... não vai dar pra... e vou aumentar essa prioridade aqui também vou colocar esse polvo pra trabalhar já desde o começo do episódio quero essa descida rápida e eu quero esses painéis rápido também então, quem quiser reclamar, reclame agora pronto aí eu mantendo nessa altura aqui, eu posso construir aqui em baixo, posso trabalhar aqui em baixo tranquilo mexer com os foguetes desse lado desse lado aqui eu vou fazer o que eu quiser né criações, qualquer coisa, plantações, tanto tem bastante espaço aí eu uso os painéis solares aqui como... brigada é... eu já tenho a estação de máscaras só que... que altura que tá aqui, ó aqui é o limite de construção do espaço os foguetes eles não tão tão grandes mais então é besteira ficar construindo foguetes a partir daqui de baixo ó, não tem mais essa necessidade né, e você perde muito tempo escavando então eu acho que eu vou manter os foguetes tipo nessa altura aqui também só que eu preciso de um isolamento preciso subir um isolamento aqui faz bagunça mesmo zoa tudo pode detonar mas vocês vão trabalhar não fazendo bagunça na comida parece que tá de boa caramba João você ignorou o alerta vermelho e... alerta amarelo e veio aqui colocar cara mesmo, hein tá, vamos lá, prioridade secundária bimba novo registro o que é esse novo registro? abertura pra... ué, mas já tinha aberto pra superfície o jogo tá de sacanagem mesmo aí, beleza aí, beleza a máscara de gás, ela tomou um nerf gigantesco né mano lalalalalala você vai ficar preso aí vocês vão ficar preso aí vocês vão ficar preso aí vocês vão ficar preso aí pronto, agora ninguém mais fica preso certo, fazendo isso agora eu posso tirar isso montar desmontar estamos livres das amarras três, quatro três, quatro cobalta uma, duas, três, quatro, três, sete tá bom prioridade 10 aqui também tem que descer um fiozinho aqui já desci, beleza ali é prioridade secundária, primária é aqui né energia beleza, então eu vou trabalhar com os foguetes aqui em cima qual que é o maior problema de trabalhar com os foguetes aqui isso a gente descobriu jogando né nas bases anteriores já na DLC é que se você isola os foguetes do material gelado você pode ter graves problemas então eu acho que que não é legal eu construir o foguete aqui em cima não acho que é legal construir o foguete a partir daqui mesmo do absalito pegar esse frio aqui ó todo e concentrar ele aqui embaixo aqui ó concentrar esse frio na parte de baixo eu vou fazer estações mesmo aqui de gás de máscara de gás porque depois eu vou precisar de qualquer maneira quem tá morrendo de fome já vai comer beleza então eu vou trabalhar isolado mesmo então aqui vai ter mais ou menos esse tamanho aqui ó ação de máscara de gás pode ser rocha aí mesmo então a primeira vem aqui direto assim pode ser assim eu acho que não precisa mais do que 3 tá eu posso estar enganado mas eu acho que não precisa mais do que 3 o ideal é que produza o oxigênio perto dela então isso aqui vai vir assim vamos aumentar essas prioridades aqui ó ah eles não conseguem construir ali porque tem tem um bloquinho aqui que eles não conseguem escavar certo certo o fiozinho pra na verdade aqui vai passar direto aqui 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 eu acho que atualmente pra mim tá sendo esse o melhor layout atualmente pra mim pra trabalhar com as máscaras de de gás pra mim atualmente tá sendo melhor porta aqui e outra aqui a gente isola também aí tá ficando até legal ó podemos trabalhar com uma escada na verdade não vai escada né não vai escada se eu pôr escada os duplicantes eles estão ignorando a parte de baixo estão saindo por cima se eu não me engano acho que eu vi alguma coisa assim acontecer mas a princípio eu vou pôr escada só pra gente ver então vai escada aqui postão de bombeiro aqui essa é tudo escavado aí aqui eu consigo tá vendo derrubar todo esse material aqui ó isolando isolando preciso isolar ideal é isolar ideal é isolar só que esse material frio fica aqui em cima tá não tira ele daqui ele vai te ajudar a não matar seus duplicantes queimado queimado tá de qualquer forma eu tenho que derrubar esse material eu vou deixar numa distância aqui eles não consigam descer por aqui e é isso é isso 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 ótimo, perfeito e aqui e excavation perfeito garantimos os painéis solares baterias devem estar todas cheias acredito eu olha aí ó beleza hein bateria cheia pesquisa parada vamos pra cafeteira eu não tenho pimenta coquinho mas eu bom eu não tenho tanta água poluída assim pra plantar pimenta coquinho né considerando que eu tenho bastante pimenta coquinho já espalhada ah tem um detalhe que eu queria mostrar pra vocês que é a respeito do agriculto caramba não vem um duplicante bom em como é que é o nome? em pecuária pode um negócio desse tem alguém que é mais ou menos em pecuária? o João eu vou ter que tirar o João da operação mano e continuar se o próximo duplicante que vier não for bom em pecuária eu vou ter que tirar o João da operação ele tem pontos pra distribuir não tem? ele tem só que eu precisaria de mais um ponto e ele tá quase ganhando tá vamos esperar ele ganhar mais um ponto o que eu queria comentar com vocês a respeito disso aqui é o Gabriel lembra que o Gabriel ele entrou como engenheiro mecatrônico ele pegou construção e foi indo foi indo e tá aqui agora ó pra vocês terem ideia eu tô no ciclo 51 tá e os meus duplicantes que são responsáveis aqui por operação aqui ó eles ainda não podem ser engenheiro mecatrônico eles precisam de pelo menos mais um ponto ó tá vendo como faz muita diferença? eu já tô podendo fazer o autocoletor e a parte de transporte de material desde o ciclo 20 eu tô podendo fazer que foi quando eu fiz a pesquisa então eu teria que esperar ainda mais 30 ciclos pra poder construir então é uma ótima estratégia começar com engenheiro mecatrônico eu acho que quase que imprecedível começar com engenheiro mecatrônico gente faz a portinha aqui por favor vou mostrar isso aqui eu tenho uma tonelada de fertilizante o que eu poderia fazer aqui criar algum tipo de automação pra parar o fertilizante não faz deixa rolar a água que sai daqui é, eu quebrei o cano aqui né pra parar de trazer a água limpa pra cá pra água parar aqui só e eu parar de gastar a água da lama à toa tá dando certo tá dando bom aqui ó tá dando certo ainda tem água poluída o suficiente pra gente aguentar um tempão aí com o boggy bucket fora que a comida acumulada que eu já tenho né 50 mil calorias ali de fora os 14 mil de boggy gele que ainda é pra produzir o o Wamp Delights né bom aqui o que eu posso fazer se depois eu tiver que tirar a escada na verdade eu tem que tirar a escada né é por enquanto ela não vai me atrapalhar muito não mas tem bastante trabalho aqui pra ser feito aqui eu preciso, eu tenho, lembra que eu tenho dois escavadores aqui já foi pensando no futuro tá os dois escavadores porque quando eu for pra lá pro asteroide novo agora eu preciso de um escavador lá tá, eu preciso de alguém que escape bem eu preciso explorar rápido então pra explorar rápido eu preciso de um escavador e o duplicante que vai aparecer lá ele é aleatório né ele é aleatório então a gente vê a melhor característica que ele tem e fica os dois duplicantes lá tá, então como eles tem muita coisa pra fazer ainda aqui nesse asteroide eles já estão bem estabilizadinho tem caminha, tem tudo ok, tá tudo no esquema aqui pra eles deixa eu só passar uma escada aqui pra eles terminarem essa parte tá, painel solar tá garantido aqui eu ainda não tenho vidro né, pra continuar produzindo painel solar mas eu acho que o que tem aqui é o suficiente e... e aí eu vou depois só proibir a passagem pra lá por essa porta aqui, né então eles vão usar a máscara pra entrar nessa área aqui só que... é perigoso do duplicante que escava ficar preso aqui é bem perigoso então o que eu vou fazer? eu vou aumentar a prioridade construção dessas coisas todas aqui, ó vou fazer assim terminou a pesquisa ok eu tô pensando seriamente em colocar o monumento aqui só que gasta toneladas de aço, né o monumento, né gasta toneladas de aço o aço meio que virou secundário no jogo, né pelo menos por enquanto, né a gente não sabe quando vier os próximos foguetes, né como é que vai ser fora o bug do aço, né que você consegue fazer aço aí infinitamente desconstruindo o foguete vai sair outra história deixa eu fechar aqui abri aqui que tem mais vidro ali pra mim abri aqui constrói aqui certo? agora vamos dar uma olhada no outro asteroide chegou o grande momento comida tá ok estresse tá ok duplicante tá ok tá tudo de maravilhas descer um pouco de dióxido de carbono aqui enquanto a pressão estiver acima de 500 gramas, né pode puxar se puxar dióxido de carbono aqui não tem problema que eu falei, tá não tem problema puxar um pouquinho de dióxido de carbono o máximo que vai acontecer é ele ser solto aqui e aqui é dióxido de carbono mesmo que fica então tá tudo em casa vamos lá quem que é o meu segundo melhor escavador o primeiro é a Jana vai ficar por aqui e vai ajudar o segundo é o Frank é o Frank é o Frank, é o Frankão que vai pra lá chegou sua vez Frank de brilhar boa hora e falar nisso esse espacinho que eu deixei aberto aqui é pra fazer o a pesquisa tá o telescópio esqueci de colocar dá pra pôr até dois né aqui mas não vai fazer muita diferença não eu só tenho um que vai conseguir então telescópio certo? sem pressa deixa rolar aí já tá armazenando ali ó aqui a gente vai usar minério de cobre tem muito aqui copia as configurações prioridade 9 copia as configurações cola aqui deixa rolar Frank deixa eu ver como é que tá aqui a rotina dele ele acabou de sair da da dormida vamos deixar ele dormir mais uma noite e aí ele já vai pro outro asteroide e lá a gente vai começar uma nova base muita calma, muita tranquilidade ou a gente deixa pro próximo episódio pra já começar lá já começar o episódio e indo pra lá é interessante né? ó deu bom aqui, consegui diminuir a pressão do gás natural o gás natural já tá levando já tá vindo pra cá pros tubos aí já tem bastante gás natural ainda tem tudo isso aqui ainda pra encher de gás natural qualquer coisa eu ainda posso usar os reservatórios de gás isso aqui sai eu acho que eu vou fazer o seguinte acho que eu vou começar a descer isso aqui em linha reta ah Marcelo mas por que você vai fazer isso? porque a parte onde tá o ferro aqui embaixo ela é ela é quente tá, ela é uma temperatura ali que os duplicantes não se dão muito bem então como eu quero esquentar essa água de controle oh meu saco peraí tá sufocando porque você quer né olha só que sacanagem aqui também como é que ele... ah tá ele passou por baixo cabeção atado o coração eu vou deixar parar pra ir pro próximo episódio a gente já faz um episódio inteiro já no próximo asteroide já vamos finalizar esse aqui o que tem pra finalizar aqui? já tá pegando ali já tá produzindo o próprio oxigênio vamos deixar encher as estações depois que as estações estiverem cheias a gente proíbe a passagem pra lá e aí eles são obrigados a pegar a máscara pra passar né aí pra voltar eu acho que eu tenho que remover essa escada aqui, viu essa escada eu tenho que remover faz sentido mesmo essa escada aqui é só o posse de bombeiro mesmo eu tenho que dar o menor caminho por baixo se eu deixar a escada aqui eles vão interpretar que podem sair por cima talvez vai funcionar assim tá vendo? eles estão dando prioridade pra construção das escadas e aí o escavador tem um tempo hábil aí pra poder trabalhar né pegar mais minério aqui e continuar a escavação aqui né só tem o vidro aqui 5kg 4 de altura até aqui e aqui e aqui e a gente tem visão total do mapa aqui nesse canto aqui certinho já vai aparecer a máscara ali, falei tá, conforme eles forem construindo os blocos do chão acho que não tá em prioridade, tá conforme foi construindo os blocos do chão esse material frio que tá aqui vai subir né tá, então essa é a intenção mesmo tá, eu quero manter isso aqui muito frio tá, essa parte superior aqui eu quero manter muito frio porque senão os duplicantes se machucam quando eu começar a lançar os foguetes pra evitar muito isso isso aqui das neves eu não posso desconstruir isso aqui nessa janela aqui, infelizmente tem muita comida já disponível eles vão começar essa descida aqui então vou fazer o seguinte, vou finalizar esse episódio por aqui e aí, deixa eu ver como é que tá aqui a rotina e aí no próximo episódio a gente já começa com o Frank assim que ele for liberado eu vou pôr outro asteroide, beleza? então a gente se vê no próximo episódio valeu, falou tchau